Bom dia amigos, estou aqui no Gabardo, minha barraquinha ali, amanhecendo o dia aqui, mais uma aventura e pescaria do gauchinho aqui no pesqueiro Gabardo, os amigos estão aqui, as outras barracas aqui dos amigos, show de bola, acompanha aí pessoal, vou ali tomar um café ali, dar um jeito aí, lavar o rosto e tomar um café e partir para a aventura, acompanha aí pessoal, show! Como é que é o seu nome? É Júlio, você tem um canal no Youtube também? Tem, tem, é JCR Pesca e Culinária, JCR Pesca e Culinária, aí pessoal, vou botar um encardezinho no vídeo aqui, para o pessoal acompanhar, conhecer o trabalho do amigo aí, show de bola, boa pescaria, vamos tentar artificial né Tiago? Com certeza Culinária, tá, na isca artificial aqui da monstra, aqui o sapinho novo, show de bola, acompanha aí, ver se pega um peixinho, mostrar aí Amigo, tô aqui no encontro do O canal do Traíras na linha aqui, meu amigo Jonathan! Jonathan, o amigo Guilherme que vocês conhecem já do canal do gauchinho E aqui o André Salles aqui, me encontrei na primeira Vez, encontrei um pessoalmente, show de bola E a monstra aqui, tá patrocinando O evento aqui do amigo Isso aí, lançando isca Lançando isca, e aqui a isca, exclusiva Aqui ó, deixa eu soltar que a gente se abraça É falsidade, tá, é puro interesse Um quer ter e outro quer aparecer Aqui ó, Tail Frog, lançamento Da isca da monstra e 3x Show de bola aí pessoal, vou acompanhando E tem várias cores, né, não é só uma Ó, tem, ó, vamos ver aqui, ó, tem laranja Tem, essa aqui laranjinha Laranja de novo, laranja de novo Tem essa laranja Pessoal, não dão bola que tem outras cores Só que ele Eles querem abatalhar com o gauchinho Tem laranja também, ó Tem laranja também, tá Show de bola pessoal, acompanha aí A monstra, ó, show de bola as isca aí E o canal do meu amigo aqui, Traíras na linha Indo ali no, nesse local aqui, ó Que aqui é onde tá acontecendo o evento da monster Daí eu vou tentar pegar um dourado na salsicha Ali na massa do gringo Vou tentar pegar uma tilapa, um dourado, uma carpa aqui Aproveitar, né, olha que lugar lindo aqui O gabardo, ó Show de bola Olha que espaço grande aqui E aqui tem muito dourado aqui, ó Imagina o gauchinho pegar um dourado Show, né Vou ajeitar o equipamento aqui Já logo, se aparecer um peixe, já mostra uma análise Show pessoal, ó Que lugar lindo, né Pessoal, acho que o peixe é grande, pessoal Acompanha, hein Aí, aqui o bicho é bravo Pessoal, olha que peixe é, será? É o dourado, será? Olha que tem um pau ali, tchau É uma carpa capinha, né É uma carpa capinha aí, pessoal O passagol tá ali, ó Olha que o bicho é grande, pessoal Tá filmando ali, tchau Tá, tá Flávia, flávia, flávia Flávia, flávia E aí, não borrar Ui, não dá o bicho Ajuda aqui, pô Escapou dali Pera aí, eu vou ajudar ali Ajuda aí, tchau Aê, pessoal, ó Eita Show de bola aí, ó Estica o braço, ganchinho A força, tchau Ó, o bicho é gravoso Bola pra frente pra parecer maior Show de bola aí, ó Pessoal, ó Peração pra todos os amigos que estão em roda E filma os amigos todos aí, Charles Filma aí, Charles Os amigos Aí, ó Pessoal, ó Ficou, né Pessoal, vou Vou largar no passaguá mesmo, ela Aí Sabe nadar, cara, o ganchinho Tremendeira, Charles Aqui, pessoal, ó Vou cutar, vou cutar Aqui, ó Pessoal, vai embora o bicho, ó Vai, guria Vai embora, guria Aí, pessoal, ó Show de bola, ó Pessoal, peguei mais um aqui, ó Pessoal, essa filmagem tá com a câmera no meu boné Tô estreando uma câmera nova Que eu comprei Daí vamos tentar filmar com a câmera também Aí, pessoal, ó Eu acho que o atilata E é bruto, bicho Pela carpa o atilata É Um ima húngara, pessoal Aí Aí, pessoal, ó Show Ui, é que o bicho é bravo Conseguimos tirar da água, Charles Ui, é que o bicho é bravo Show de bola, Charles Muito obrigado aí Show de bola Valeu, amigo Show Vamos ver Tá filmando Eu vou soltar ela aqui Cuidar pra ela judiar muito Soltar com o passaguá mesmo Cuidar pra ela manter, né Aí, pessoal, ó Aí, pessoal, ó Tá dentro do passaguá E vai embora, guria Tô desesperando Foi embora ali, pessoal, ó Show Show de bola Olha o peixe Que eu peguei mais um aqui Vamos ver se tira da água, pessoal E é grande o bicho Vai baixar um 4 centímetros É grande, Charles É um monstro do rio, pessoal Vai perto, vai perto Aqui, aqui, pessoal Olha Mais um peixinho Será que tem que passar o passaguá Não vai aqui na... Não, vai passar agora Não, vem Vamos ver Vai, mas é um monstro Aqui, pessoal Show de bola Não, o gauchinho é um lambari É monstro pra ele Imagina essa tirada aqui Show aí, pessoal Ó, um peixinho pro canal, ó Show Isso aí, Charles Isso aí, Charles Vai aí, gauchinho Vou ver aqui, ó Rapaz do Traídas na linha Eu sou o rapaz Eu sou o rapaz Esse aqui, ó Esse aqui é da casa de pesca Rodrigo, você é gosto de pesca Gosto de pesca, ó Dá uma olhadinha lá www.gostotepesca.com Parece que ele vai dar um... Um brinde, com certeza Uma força pro gauchinho aí Exige a ajuda bastante Aqui, a esposa? A esposa aqui do... Como é que é, né, João? Não é eu, é ela Posso pescar Posso pescar É seco, né? Show Pessoal, muito obrigado A conferir daqui Até a próxima aventura Em pescaria do gauchinho Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau